Velhos truques, mas com uma nova embalagem. Doctor Who sempre foi brega desse jeito e vai continuar sendo brega, não importa o lugar que for. Nesse vídeo eu vou falar sobre o episódio Bebês Espaciais, Space Babies, o primeiro episódio dessa primeira temporada de Doctor Who, que agora tá na Disney Plus. Dessa vez saíram dois episódios e nesse eu vou falar sobre o primeiro e depois eu vou postar um vídeo falando sobre o segundo episódio. Lembrando que você pode apoiar o canal clicando no valeu aí embaixo e também sendo membro e fazendo parte aqui pra receber conteúdos exclusivos e antecipadamente. Mas vamos lá, Space Babies, escrito pelo Russell T. Davis, lembra muito o passado de Doctor Who. Principalmente lembra o passado da era do Russell T. Davis. Esse é um episódio que vem sendo o mais do mesmo. Ele não inova tanto assim, apesar da maluquice que é essa ideia dos bebês espaciais. Ele é um típico episódio de abertura de temporada do Russell T. Davis. Lembra das adiposes e de outros tantos monstros breguinhas e tantos outros episódios iniciais de temporada da era do Russell T. Davis que não eram aquela explosão de acontecimentos, não eram épicos, como a gente via nas temporadas do Moffat. Então aqui a gente tem mais ou menos a mesma coisa. E se for comparar, o episódio Rose, aquele primeiro em 2005, foi extremamente brega. Tinha até o Mickey sendo absorvido por uma lata de lixo. Muita gente reclamou e estava com medo que Doctor Who poderia perder a sua essência. Aqui a essência está mantida. Mas eu acho também que nesse episódio a gente precisa entender que Doctor Who teve diversos especiais épicos ao longo desses últimos anos. A temporada do fluxo foi um grande evento. Depois tiveram os especiais de regeneração da 13ª doutora. E ainda por cima os especiais de 60 anos e o especial de Natal. Tudo isso foi uma carga de episódios épicos, volta do David Tennant, volta da Dona, muita coisa acontecendo. E a gente nunca mais teve um episódio simples e calmo. Que era o que a gente precisava agora. Então Space Babies, na minha opinião, é um episódio normal. Eu não vou me lembrar dele para o resto da minha vida. É um episódio que eu daria nota 6,5, 7 se eu for alongar um pouco. Não é um dos meus favoritos de Doctor Who. Mas também não tem problema. É um episódio de Doctor Who sólido, bom. Que traz aspectos da série, da primeira temporada. Como o celular, o fato da Ruby ligar para a mãe dela. Também teve aquela coisa do doutor mostrar a terra, o futuro da humanidade para a Ruby no espaço. Que lembra muito aquele episódio, o fim do mundo, da primeira temporada. É o Russell T. Davis meio que resgatando essas ideias iniciais que ele teve lá em 2005 e reestruturando. Trazendo de uma maneira que o doutor aqui é o último dos senhores do tempo por causa do genocídio do mestre. Que matou todo mundo lá em Gallifrey. Mas ele é o último dos senhores do tempo que está curado. Que fez terapia. Que está livre. Que é uma pessoa que está disponível para ver o universo com a sua amiga, a Ruby. Então, é um episódio que nos traz muito essa alegria de Doctor Who. Essa forma de ver o universo do doutor. Que se perdeu um pouco ao longo do tempo. Por causa dessa carga de tristeza. Que o doutor teve do último dos senhores do tempo. Depois teve aquela... Toda a questão de Transalor. Depois teve o fluxo. O próprio décimo segundo doutor. Com um peso em cima dele também. E ali o décimo quarto doutor. Não aguentando mais e precisando descansar. Doctor Who reinicia. É uma nova primeira temporada. E em alguns momentos a gente percebe como... Essa nova temporada que quer trazer novos fãs. Está tentando acelerar o processo de explicar tudo. E eu achei um pouco essa explicação inicial. Essa correria que eles fizeram. Um pouco acelerada demais. O doutor já contou tudo para a Ruby. Estou jogando todas as informações. Entenda aí. E agora vamos para as aventuras. Porque é o que importa. E essa é uma aventura simples. No sentido de que... Não tem uma ameaça tão grande. Aquele monstro. Aquele bicho papão. Que é feito de... Tattoo. Do nariz. Que lembra bastante o episódio Sleep No More. Aquele odiado da nona temporada. Em que os monstros eram feitos de remela. Aqui o monstro é feito do ranho. Dos bebês. É um monstro praticamente nada ameaçador. Na verdade é um monstro que... A gente descobre no final que é do bem também. Que é uma das crianças. Eu achei esse final um pouco acelerado. E meio que... Ah, vamos salvar. E a mulher lá. Aquela personagem começa a chorar também. Por causa do monstro. Achei um pouco estranho nesse sentido. Mas me diverti. É um episódio super engraçado. A boca lá dos bebês falando. O efeito disso. Braguíssimo. Não vai resistir ao tempo. Porque realmente já não funcionou muito bem o efeito agora. Tirando uma ou outra criança ali que ficou bem certinho. Mas foi um efeito... Assim... Questionável. Definitivamente foi uma decisão que eles tomaram. Mas... O episódio é divertido. E eu sei que muita gente vai achar não tão bom. Vai dizer que... Ah, Dr. Ru está destruído. Sei lá. É um episódio divertido. Eu me diverti muito. O Dr. e a Ruby estão incríveis. A química entre eles. A amizade. Toda essa dinâmica entre o Dr. e a Ruby. Sensacional. Eu achei incrível. E o episódio todo. Muito lindo visualmente. Muito interessante de ver. Tem momentos específicos que estão viajando no vórtice. E tem uma transição bonita. Para quando eles vão para aquela plataforma. Aquela estação espacial. Alguns detalhes bem lindos. Que só uma série com um orçamento melhor conseguiria fazer. E sem contar a nova abertura. A abertura atualizada. Que também está super bonita. Com o logo agora em 3D. Sensacional. E algumas modificações. Que eu gostei bastante. Trilha sonora. Não preciso nem falar nada. Também está incrível. Eu percebi em alguns momentos. Que tem trechos modificados. Do tema do 12º Doutor. Ali inseridos. Também a gente viu coisas sobre Gallifrey. O Doutor fala sobre. Ele estar sozinho. E ser o último. E aí toca em alguns momentos. As músicas de Gallifrey. É um reinício de Doctor Who. Que mostra mesmo. Como a série está vindo com tudo. Começa simples. Porque a gente teve muita coisa épica. No passado. Nesses últimos anos. Então está tudo bem ser um episódio simples. Porque teve muita coisa épica já. E claro. Vai ter coisas mais épicas. Mais interessantes ao longo dessa temporada. O segundo episódio dessa temporada. Já foi isso. E eu vou falar dele. No próximo vídeo. Mas por favor. Deixa aí nos comentários. O que você achou desse episódio. Comente. Envie para os amigos. Enfim. Seja membro do canal. Curta. Faça tudo isso. Muito obrigado por assistir. E se prepare. Porque vai ter podcast. E também vai ter um novo vídeo. Sobre o próximo episódio. É isso. Obrigado. E até mais. Tchau, tchau.